Conta a história do cassino, do Igor. Ah, o Igor ficou viciado em cassino, porque lá tem cassino também, né? É, e o Igor Guimarães eu não conhecia. Foi uma pessoa que eu não conhecia, aquele Igor Guimarães. Igor Guimarães viciado em cassino, em jogo. Meu Deus. Eu tava vendo ele pedindo, ele não falava espanhol, mas ele pedindo dinheiro pras pessoas. Senhora, por favor, eu quero... Me dê... Ih, mordia a gente. Ele é daquele jeito mesmo. Caramba, que loucura. E aí ele pediu emprestado pra mim, sem pesos, pra jogar. Aí o povo tá perto de 123. E aí ele, porra, e veio pedir logo pra mim, né? Ele tem peso pra caramba. Igual que eu entendi. Igual que eu entendi. Ih, me esvaziou, me esvaziou. E aí ele veio pedir pra mim. Aí ele foi pedir logo pra mim. Aí eu falei, pô, irmão, te empresta, depois tu me devolve. Meu irmão, o bicho foi lá, ele gastou, ele ganhou. Só o que ele ganhou, foi o que ele tinha que me devolver. Tô te devolvendo aqui, ó. Você não fala aquela coisa. Eu sei da tua família que é perigosa. O Igor maravilhoso. E teve uma outra também, que foi o Defante. Todo mundo falando uma palavra... Eu acho que eu já contei isso aqui. Falando uma parada séria, ônibus, assim, sobre uma frase que eu não sei de quem é. Um bebê ferreira. Isso aí, é. Depois o Jânio falou que era outra pessoa, eu esqueci. Que aí ele falou, não venda a única coisa... Não dê a única coisa que você tem pra vender. Aí o Defante disseram, caralho. Porra, que frase bonita, né? Pô, então eu vou passar a cobrar pelo meu cozinho. Aí, nisso, eu destruindo de rir, vem o Igor atrás, vai assim, ó. Faz aqui que falaram que tem um traficante de cozinho. Me leva a Deus! Me leva não, o senhor, o pessoal trabalha muito. E aí, cara, ri muito, ri muito. E uma coisa, uma curiosidade zaça. Quando eu cheguei lá, a galera da produção perguntou, assim, os uruguaios, né? Porque tinham muito... A gente foi gravar no Uruguai porque a pandemia lá tava mais tranquilo. A gente ficou 15 dias de quarentena. Que mês foi gravar? Junho, né? Foi julho. Julho, julho. É trancado, cada um num canto, né? E aí, a gente ficou meio... Big Brother, total. Olha, só sozinho. Não, digo a fase anterior do Big Brother, que a galera fica no hotel, igual. Isso aí. Aí, tipo, a gente meio pilhadaço, mas os uruguaios, muito gente boa. O pessoal não sabe fazer arroz e feijão, mas o resto, maravilhoso. E aí, foi bom porque eles perguntavam muito o meu nome. Nabote? 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 Eu falei, é. O que acontece? Lá, tem um áudio viralizado do Mujica, que chama um cara... És um nabo! Tu és um nabo! E o nabo lá significa bobo. E nabote significa bobão. Caralho! Então, tipo, Estevam nabote, mesmo que eu tiver Roberto caralho aqui. Tipo, Roberto caralho? Tu é o Estevam bobão. Eu sou o Estevam bobão pra eles. Culminou pra caralho. E aí, a gente fala... Não, digo... Com o programa, né? Com o programa. E eles falaram... E eles falaram... Eles falaram... É... Se... Eles falaram... Hablaram... Retirar-lhes um show... Pode colocar de... El grande nabo. Que é o grande bobo. Mas o nome é bom, não é? E eu fiquei muito feliz, tipo, ele... Caraca, coincidência. É... Mas... Então, eu tô falando... Obrigado.